Porque eu acho que a música tocada em conjunto é uma parte importante do aprendizado da música. E que a gente, às vezes, se acostumou a aprender a música no quarto, como o pessoal fala. Fala pra gente um pouquinho sobre essa importância. Existe uma forma sistemática de ensinar isso? Ou isso é encontrar um grupinho mesmo e começar a fazer bagunça e se desenvolver com essa galera? Tem que tocar prestando atenção em um monte de coisa. Porque senão vira bagunça. É fácil virar bagunça, cara. Fácil virar bagunça. Então, na verdade, tem que curtir muito, se divertir, mas não virar bagunça. Tem que se divertir no processo. Uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que a gente conseguiu instituir no camp, que é muito legal, é que a gente, desde o primeiro camp, a gente não faz teste de nivelamento. Não tem esse negócio. Pessoal, aqui é a turma dos avançados, aqui é a turma do pessoal intermediário, aqui é a turma do pessoal que é mais iniciante. No camp, a gente bota todo mundo pra tocar junto. Isso, eu vim a perceber que é o melhor exercício de prática de conjunto que existe. não tem nada melhor que isso, cara. Normalmente, quando você vai tocar com a sua turma, também todo mundo ali já toca mais ou menos no mesmo padrão, todo mundo no mesmo nível. A oportunidade que o camp oferece é que são pessoas de níveis diferentes, tocando juntos, mas coordenados por alguém que tem experiência. Roberto Menescau, condenando, né? Ney Conceição, esse ano foi a Délia Fischer, vai voltar de novo, a Débora Gurgel. Então, só a rapaziada que manja muito disso, que já tocou muito em conjunto. Você sabe o que é o TED? TED Talks? Já viu isso? Sim. Tem um TED Talks com um maestro, como é que chama? Alexander. Bota lá, TED Talks Alexander, maestro. Bota o nome da música, o prelúdio Chopin. Esse cara é um maestro e ele fez um TED Talks genial falando sobre o que é... Primeiro, ele fala assim, o TED Talks dele é o seguinte, por que ninguém gosta de música clássica, né? Tão pouca gente gosta de música clássica. Ele fala, só 3% ou 4% das pessoas que gostam de música clássica. E aí ele fala sobre isso, é genial, as coisas que ele fala são geniais, você pira, realmente pira. E ele vai mostrando a forma de ouvir e tal, e uma hora ele fala, ele é regente, ele fala, cara, o maestro, ele fica ali balançando a mão, mas não tem som. Não tem som na minha mão, ele fala assim, né? Então, a minha função ali, a minha função é tirar o som das pessoas que estão ali tocando. E pra isso acontecer, ele fala, a primeira coisa que eu tenho que conseguir é colocar o olho dessas pessoas brilhando. Se o olho deles não estiver brilhando, a música não vai sair. E ele vai falando do processo dele. É genial, assiste lá. A prática de conjunto é tocar, tem que tocar junto. só que é legal tocar junto com alguém coordenando. É igual quando você vai gravar um disco, você convida um produtor, por mais que você seja um músico experiente, você convida um produtor pra fazer o disco. Porque esse cara tá de fora, ele tá ouvindo. Ele vai sugerir coisas que você não tá enxergando. eu, por exemplo, produzi o disco do Rafael agora, do Seifert, do Rafael, do Jefferson, do Guilherme. Fizeram um disco lindo. Eu fui lá produzir, cara, qual que é a minha função? Ouvi o que os caras estão fazendo, fala assim, o que pode melhorar aqui? Teve coisa ali que a transformação foi de água pro vinho. O Rafa tá aqui, ele sabe. Da gente falar, cara, os caras já estavam tocando a música há um tempo e fazendo a música que é uma música muito boa, inclusive uma composição do Rafael, muito boa, mas eles estavam fazendo com a levada que não era a melhor levada pra música, com a harmonia que não era a melhor harmonia pra música. Eu ouvi, eu falei, cara, vamos experimentar algumas coisas aqui? Quando eles começaram a tocar, o sorriso abriu aqui, dos três. Porra, cara, é isso. Porra, é isso, que delícia. Porque tem alguém de fora ouvindo, você vai continuar tocando as mesmas coisas, mesmo que elas não sejam tão interessantes, sempre a mesma coisa, a não ser que alguém de fora fale, opa, dá uma olhada nisso aqui que pode ficar melhor. Então, um grupo de prática de conjunto com uma pessoa coordenando é uma experiência aí sim, didaticamente, muito boa, muito produtiva. Se não tiver essa pessoa, vai com Deus. Vai com Deus todo mundo. Às vezes tem um no grupo que é um pouco mais experiente e esse cara vai conseguir enxergar algumas coisas. Às vezes é legal você fazer parte da banda de alguém, alguém que tenha, por exemplo, igual o Pardal falou, ele tem na cabeça dele exatamente o que ele quer. Se você for tocar na banda do Pardal, você começar a tocar, ele vai parar e falar não, não, não é isso não. É assim, é assado. Porque ele tem o que ele quer na cabeça já. Então, ele vai te conduzir para tocar aquilo que vai somar. E, ao mesmo tempo, vai ficar esperando que você dê ideias que vão acrescentar o lance dele. tudo é uma... Como se chama isso? É um equilíbrio. É um equilíbrio, é uma coisa bem fina. Mas é muito legal. Assim, a prática de conjunto só tem um jeito de fazer, tocando junto. Isso que o Murilo vai fazer com o irmão dele e com a outra pessoa que canta, a menina que canta, é uma forma de você fazer prática de conjunto a longa distância. Eu não tenho experiência de fazer isso. eu nunca fiz. Eu sei que vocês já fizeram aquele jamo, Lúcio. Não sei se já usaram. Eu nunca usei aquilo. Eu entrei uma vez em uma ouvida assim, achei... Não me... Não me ambientei muito. Então, preferi não usar. Não fazer. Mas eu vejo, às vezes, vocês comentando, feliz da vida. Pô, levou um som, foi legal. Pô, que bom. Que bom que deu certo. Então, assim, na impossibilidade de ter um... de ter um grupo pra tocar, isso aí funciona bem. E uma coisa que funciona muito bem é esse curso novo que eu lancei agora, Tocando Junto, né? Junto com o Gilson Peranzetta. Não sei se você já tentou tocar alguma música lá. Mas, assim, você pega a música e toca junto. Pra você... Que você vai ter um mínimo de uma experiência de tocar com alguém do outro lado e você vai ter que se adaptar àquele cara. ele não vai se adaptar a você porque ele tá gravado. É como se fosse o Pardal tocando. Ó, vou tocar isso aqui e você que se vire. Mas você vai ter que aprender a se adaptar a ele. Né? Sim, né? É uma experiência boa em qualquer um aqui. Eu recomendo. Passa nesse curso lá. Tá lá, não fica a Dica Prêmio só mais que você tem. que você tem que aprender. E aí